Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana Abreu, faço parte do Colei. Hoje eu irei ler um poema que foi escrito pelo Braulio Bessa. Esse poema não tem título, ele é uma homenagem ao povo nordestino. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantor violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser grão fino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renata Aragão, Ariano e Patativa, gente boa, gente boa, criativa. E isso só me dá prazer. Por isso hoje eu quero dizer muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Obrigada. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tchau.